Cê já sabe né? É o surf, Nego Ney, Triângulo, vem! Cê gosta desse vento, é o box do vento Mais medonho que o vento, é melhor te ver Cê gosta desse vento, é o box do vento Mais medonho que o vento, é melhor te ver Com a trio assinei, a preferência é o Ney Com a trio assinei, a preferência é o Ney Só lançando hit, olha o meu drip Sempre filme os hits, só pega gelo kit Leva ela pra lua com os meus comprimidos Leva ela pro céu com o meu comprimento Hoje a Nike eu descansei de ciclone E eu sei que está, ele doer Cê não é mim, eu não odeio Olha pra minha chain, aposto que cê não tem Ela me chama de meu bem E do sexo ela é refém E é igual a mim não tem E não mexe com alguém se não é bem E é igual a mim não tem E é igual a mim, é o box do vento Mais medonho que o vento, é melhor te ver E é igual a mim e o desfavar E é igual a mim, é o box do vento Mais medonho que o vento, é melhor te ver Socorro, quem pede o zoom feliz só lança hit Vá ficar puta sem nem se eu tô na área vip Eu deito muito, não me trouxe pra causar no shit Que eu tô trajado no neve, elas falam que eu tô chique Que elas entram no fall do catch De filme de pôr e só na minha recinto chefe Agressivo, então perca esse peço Meu bonde não tem moleque, é a tri E tem nem se mete Se essa burra fosse funk, eu deitava no loud bad Pelo ser negado passa e quando chega se rimando Você não entende nada, é bala Passa a lavoura do catcha mesmo que postura de maldita na minha recinto Você não passa, é calma Tem que ser a calma Meu bonde das pernas, eu tenho melhor o que Vem assim por isso não passa, eu sei a tri Sem passar desse beat Socorro, são paques no beat Mais medonho que o beat Socorro, tá melhor te ver Socorro, sem passar desse beat Socorro, são paques no beat Mais medonho que o beat Tá melhor te ver Você critica o meu corre Tá bom, tá bom, tá bom Só que o single do seu álbum É a cópia do meu som Os cria dentro do estúdio Eu tô dorando um balão A minha gang front lane E vocês todos uns cuzão Pegar pista 140 Seus verso na contramão Lama no copy, pedir na conta Essa é minha condição A beat que tu postou fotos Já conheceu meu colchão A batalha que tu promove Fui primeiro campeão Eu sinto muito em te dizer Mas sua vida é uma ilusão Minhas punch tá rendendo look Eu trafico informação Os cara da sua gang puta Inveja que não passa não Tu fala mal e vai no estúdio Mas seu som é fraco irmão A tria é a nova geração Então faz um sinalzinho com a mão A tria é a nova geração Então faz um sinalzinho com a mão